Nota técnica número 23 de 2022 sobre a proporção de pessoas com diabetes com consulta em hemoglobina glicada solicitada no semestre, ou seja, referente ao indicador 7 do programa Previne Brasil, que constitui as novas regras de financiamento da atenção primária em saúde. Fique conosco, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jameson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva. Bom, como a gente faz em todos os vídeos, é sempre muito importante a gente deixar claro que esse canal aqui, ele é de vocês. Ele é de todas as pessoas que querem melhorar os seus resultados na atenção primária. Já chegamos a 6.120 pessoas, queremos chegar a 10.000 e continuar crescendo. Então, já temos vídeos sobre as notas técnicas 18 e sobre a nota técnica 22 e esse vídeo é sobre a nota técnica 23. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, deixe o seu like para que a gente possa melhorar os nossos resultados e também continuar melhorando as produções aqui no canal que são direcionadas a você, profissional e gestor de saúde, tá bom? Então, depois dessa apresentação, vamos mergulhar no portal da atenção primária, o portal da SAPS. Qual é o endereço? APS.saúde.gov.br Bom, quando você estiver navegando neste portal, você vai clicar aqui do ladinho, aqui do lado da minha imagem, em Financiamento da APS. Logo depois, você vai clicar em Previne Brasil. Vamos repetir? Financiamento da APS. Logo depois, clique em Previne Brasil. Em Previne Brasil, você vai subir aqui a tela e vai clicar em Materiais de Apoio e Legislação. Logo depois disso, dentro de Materiais de Apoio e Legislação, clique em Notas Técnicas. Depois de clicar em Notas Técnicas, procure aqui a nota técnica do seu interesse. Como a gente já falou da nota técnica 18 e da nota técnica 22, neste momento, vamos falar agora da nota técnica número 23, que é uma atualização no indicador 7 da área técnica de diabetes mellitus, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ó, nesse link e vai abrir a nota técnica número 23, tá? Então, vamos jogá-la em tela cheia, aumentar o tamanho da fonte, para que a gente possa conversar com bastante tranquilidade. A primeira coisa que a gente vai trazer aqui para todo mundo que está assistindo esse vídeo, o indicador permanece, né, que é o indicador 7. No entanto, esta nota técnica, ele vai trazer novidades sobre o denominador deste indicador. Então, é importante conhecer tanto o material original do indicador, número 7, quanto o denominador. O que é que a gente já sabe desse indicador? Ele começou avaliando o prazo de 12 meses. Ao início de 2022, ele começou a ser reduzido para 6 meses, tá? Então, num prazo de 6 meses, o que é que é avaliado? A proporção de pessoas com diabetes mellitus que tiveram acesso, tanto a consulta por diabetes mellitus, quanto a solicitação de hemoglobina glicada neste período, ou seja, no semestre. Mas é muito importante que a gente entenda o detalhamento disso, tanto para compreender como isso impacta no processo de cuidado, quanto na avaliação dos seus resultados no indicador número 7. Bom, como as outras técnicas, as novas notas técnicas, ele vai apresentar a contextualização sobre a importância do acompanhamento da diabetes mellitus. Ok. No que se refere à apresentação do indicador, que é a proporção de pessoas com diabetes mellitus, com consulta e hemoglobina solicitada, hemoglobina glicada solicitada no semestre, O que é que a gente vai entender? O que é que ele quer avaliar? A primeira coisa, o objetivo é identificar o contato, vamos colocar aqui, identificar o contato entre a pessoa com diabetes e o serviço de saúde, ou seja, na atenção primária, qual é a relação desta pessoa com diabetes mellitus e o serviço de saúde da atenção primária. Então, vamos continuar. Para o atendimento e solicitação de hemoglobina glicada, com vista à avaliação de níveis glicêmicos e determinação da condição se está controlada, visando a prevenção da morbidade. Isso aqui é o objetivo maior, a média e longo prazo. O que ele vai avaliar é a oferta de serviço para o atendimento a esta pessoa que está com diabetes mellitus e dentro do atendimento, se ela tem acesso à hemoglobina glicada e posteriormente, obviamente, a gente não vai só solicitar, a gente vai solicitar para que ela venha fazer o exame e depois avaliar o resultado desse exame e desenvolver uma estratégia de cuidado alinhada à necessidade de cada indivíduo. Isso é o aspecto global deste indicador. No que se refere ao parâmetro, que é o resultado máximo esperado para esse indicador, vamos ver aqui. A necessidade de avaliação clínica e a periodicidade, no mínimo semestral, para pessoas com diabetes dentro da meta glicêmica, é que a cada três meses, se a meta pactuada, são recomendações consolidadas. Que recomendação consolidada é essa? Qual é o resultado desejado? Era de 100%. Ou seja, que todas as pessoas que tivessem diabetes mellitus na informação ou no cadastro ou durante o atendimento, durante um semestre, todas essas pessoas devam ser atendidas e sair de lá com, pelo menos, a solicitação da glicemia glicada realizada para que depois ela venha a fazer o exame. E, obviamente, retornar, analisar o resultado e construir o seu processo de cuidado. Mas para um indicador, durante um semestre, que todas as pessoas com diabetes mellitus pudessem ser atendidas. Esse é o parâmetro. Isso é o que é ótimo, é o que é ideal. Mas a gente sabe que até chegar no parâmetro, a gente caminha gradativamente. Então, qual é a meta? A meta é o processo gradual, até chegar no parâmetro. Então, a meta é de 50%. Então, para que a gente possa chegar até os 5%, pelo menos 50%, você atende a meta do indicador. O ideal é que você, da sua equipe de saúde, se organize ao longo de seis meses para atender todas as pessoas com diabetes mellitus daquela população que está vinculada à sua equipe. Está bom? Isto é o indicador. Quando a gente fala em cálculo do indicador, como é que a gente vai entender esse cálculo? É uma proporção. Então, é uma divisão vezes algum número. Beleza. Então, para que a gente tenha a análise desse indicador, esta pessoa com diabetes mellitus, e essa informação vem de onde? Da base cadastral ou do histórico de atendimento desse indivíduo. São duas possibilidades. O denominador, que é o que está abaixo, que é a parte de baixo da divisão, é isto aqui. Tem três possibilidades da gente ter fontes de informação desse indicador. Quando o Ministério da Saúde decide utilizar o denominador informado no SIS-AB, a fonte de informação desse denominador informado são duas. Ou ele vem da base cadastral, essa informação, através do campo autorreferido de saúde, ou ele vem do histórico de atendimento deste indivíduo, ou por médicos ou enfermeiros das equipes de atenção primária. Então, ou da base cadastral, ou da base de atendimento, se essa informação é somada. E aí nós temos o denominador identificado SIS-AB. se a sua base cadastral estiver desatualizada, estiver baixa, ou ela pode estar nos céus, na sua base cadastral, mas essa condição de saúde, ela não for representativa, ou seja, se o total de pessoas identificadas com diabetes, mellitus no seu SIS-AB, na sua base de informação, for baixa, o Ministério da Saúde vai utilizar um outro referencial de base, que é o percentual esperado de pessoas com diabetes mellitus para o seu município, identificado na última pesquisa nacional de saúde. E como é que isso vai ser calculado? Ele vai pegar a sua população IBGE vezes o percentual de pessoas esperadas com diabetes para o seu município. Então, primeiro, quer melhorar o indicador? Melhore a base cadastral e melhore o processo de diagnóstico desta pessoa com diabetes mellitus. porque você vai melhorar tanto o denominador, que é o que fica abaixo, quanto o numerador. Não existe diferença de peso entre o atendimento do médico e do enfermeiro. E durante esse atendimento, vai ser solicitada a hemoglobina glicada. Para que esse atendimento seja válido, tem que ser utilizado um SID ou um SIAP para diabetes mellitus. E só será válido os atendimentos realizados por médicos ou enfermeiros da atenção primária. E onde é que isso é constituído? Essas equipes estarão lotadas em estabelecimentos da atenção primária saúde. Ou uma unidade básica de saúde, ou uma unidade de saúde da família, ou um centro ou posto de saúde. Qualquer atendimento realizado em policlínica ou centro de especialidade, não contará para este indicador. Então, a pessoa tem que estar cadastrada, vinculada a uma equipe de atenção primária, atendida dentro do prazo de seis meses. E esses seis meses, como é que ele é calculado? O último dia do último quadrimestre vigente. Então, por exemplo, último dia de dezembro para o Q3. Mas, dois meses... Ó, quadrimestre. Último dia de dezembro, é calculado os quatro meses, mas, dois meses do quadrimestre anterior. Então, dezembro, novembro, outubro, setembro. Mas, o que foi feito em agosto e julho. E aqui eu tenho seis meses. Essa é a ideia, de cobrir esta população com a condição diabetes mellitus. E eu tenho sempre que estar atento tanto a minha base cadastral quanto a qualidade do diagnóstico. É isso. Esse resumo de nota, ele foi mais rápido do que a nota do hipertenso, porque ela pode... No hipertenso, ainda tem procedimento realizado. E no diabetes, não. É atendimento e durante o atendimento ser solicitada a hemoglobina glicada. Qual é a novidade? Aqui, ó. Essa é a novidade. O denominador estimado é calculado para todos os municípios a partir do cadastro do SISAB e utilizado o resultado do denominador identificado e quando o resultado do denominador identificado for abaixo de 85% do estimado. Qual é o estimado? É o percentual de diabéticos para o seu município. Esse percentual foi da última Pesquisa Nacional de Saúde vezes a sua população. Esse é o denominador estimado. Quando é que o Ministério escolhe a sua base cadastral? Quando na sua base cadastral o total de indivíduos com diabetes mais o total de indivíduos identificados com diabetes durante o atendimento somado esses dois for igual ou maior a 85% referente quando comparado ao APNS. Ou seja, quando a sua base cadastral mais o seu histórico de atendimentos for maior do que 85% do esperado para o total de diabéticos no seu município. Espero que tenha ficado claro. Tá bom? Outra coisa que nós vamos mostrar com muita calma muita ponderação espero que você entenda e que possa melhorar os resultados no seu município. Esse vídeo ele está sendo gravado no dia 9 de setembro de 2022 sexta-feira à tarde estamos em setembro então os meus diabéticos eu falo os meus diabéticos porque é uma relação de contato não é uma relação de posse eles devem ser organizados para serem acompanhados pelo menos uma vez pelo menos uma vez durante seis meses o ideal é que fosse em quatro meses ou em três meses como diz o protocolo então eu vou dividir vamos dizer que um município A tenha 100 pessoas com diabetes mellitus juntando cadastro mais histórico de atendimentos essas 100 pessoas elas podem ser atendidas ao longo de quatro meses o que seria maravilhoso ou dividir resgatar o que eu fiz em julho e agosto desse mesmo ano e a quantidade restante que ainda falta ser atendida eu dividi em setembro outubro, novembro e dezembro se eu conseguir fazer isso ou seja eu planejar a minha oferta de serviços eu bato o indicador lembrando que a meta desse indicador é de 50% o parâmetro é de 100% que é o valor ideal como é que eu vou fazer para melhorar e bater esse indicador considerando esta nova nota técnica nota técnica número 23 de 2022 eu tenho que focar em programação de serviço e gerar busca ativa eu vou baixar todas as pessoas com diabetes mellitus programar oferta de serviços por meio dos meus agentes comunitários de saúde e avaliar o que eu estou fazendo mensalmente por equipe por quê? esse indicador ele é sempre do município mas a gente tem que considerar a realidade de cada equipe então as metas para cada equipe não podem ser iguais tem que ser coerentes ao total de pessoas cadastradas e identificadas com diabetes mellitus por equipe de atenção primária tá bom? se você gostou dê o seu joinha dê o seu like compartilhe esse vídeo curta faça o seu comentário espalhe para a maior quantidade de pessoas possível porque desse jeito a gente vai continuar melhorando as nossas produções e também lançar vídeos que possam ser cada vez mais úteis e melhorar os seus resultados a gente se encontra num próximo vídeo tchau